Duas crianças foram atropeladas por um motociclista inabilitado na Ponte da Aldeia, em Manhuaçu. O acidente foi gravado por uma câmera de segurança. Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram acionadas para o socorro. As duas crianças estavam indo para a escola. O piloto da moto foi preso pelo crime de lesão corporal culposa. As crianças atendidas pelo SAMU foram levadas para a unidade de urgência e emergência do Hospital Cesar Leite. Elas sofreram fraturas nas pernas e vão precisar passar por uma cirurgia. A assessoria do hospital não informa o estado de saúde das vítimas, apenas para os parentes.